Papai! Temos visita! Cadê minha irmã? Eu te espero aqui com a Milena. Ué, não tem ninguém em casa? Isso é pra você aprender a não mexer comigo. Papai! Eu tô ouvindo um barulho. Ei, meninas, temos visita. A gente já tá terminando, a gente já vai. Oh, que lindas vocês duas juntas. Espero vocês lá embaixo, hein? Muito fácil de enganar esse trouxa. Você não vai contar pra ninguém, senão eu acalco a sua raça. Hora de aproveitar que ninguém tá vendo e vou colocar esse Boa Noite Cinderela pra essa oferecida. Nada de dar coisas geladas pra ela, tá? O quadro dela pode piorar do dia pra noite. E eu não quero que nada aconteça com essa pequena. Uma dose disso e ela já era. Pode deixar, doutora. Eu vou cuidar bem da minha filha. Ah, blá, blá, blá. Sua hora tá chegando, medicazinha. A bruxa colocou o veneno na taça. Eu preciso avisar o meu irmão urgente. Pega, é urgente. Ixi, lá vem bomba. Então quer dizer que essa bruxa vai armar pra doutora Luana? Você é muito engraçada. Ela vai se arrepender de mexer com a pessoa errada. Está pronto, vamos comemorar. Hora de colocar o nosso plano em prática. Deixa comigo. Sim, vamos comemorar. Um brinde à vida da minha filha e a este anjo que salvou a vida dela. Amém. Ela salvou a pirralha, mas vamos ver se ela vai conseguir se salvar. Todos nós merecemos, não é mesmo? Com certeza. Ela já vai ter o que ela merece. Um brinde a nós. Vai, Joelma. Pega ela. Ai, maranha. Não sei o que tem de trocar antes que ela perceba. Ai, socorro. Ela está em mim. O que aconteceu? Uma aranha venenosa. Socorro, socorro. Ali ela está na cadeira. Ah, é só um brinquedo. É um quê? Velho igual uma patinha. Não era nada mesmo, né? Não vamos deixar nada estragar nossa noite. Vem, amor. Esquece isso. Agora sim vamos comemorar. Vamos comemorar. Foi elas que eu sei. Essas pirralhas me pararam. Ai, será que o nosso plano já era? Mas primeiro vai ser essa doutorazinha. Imunda. Vai ter que sair da minha vida por bem ou por mal. É, vai. Pode ir agora. Quem ri por último ri melhor. Ai, o que eu tenho? Eu estou ficando tonta. Vixe, ela está estranha. Ai, eu estou passando mal. Deu certo. O que aconteceu? Está tudo bem? Acorda! Acorda! Acorda!